Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2014 para o segundo semestre da Universidade de Passo Fundo. Eu vou fazer agora a questão 51. A questão diz assim, a respeito do comportamento de um bloco apoiado sobre um plano inclinado, analise as afirmativas a seguir e assinale a incorreta. Cuidado com isso, ele disse incorreta. Bom, a primeira coisa, antes de ler as alternativas, eu vou fazer aqui um plano inclinado e aí a gente vai analisar umas coisinhas aqui que eu acho que são importantes para a gente resolver essa questão. Veja bem, se eu tenho um corpo no plano inclinado, a gente tem que lembrar o seguinte. A primeira coisa é que o peso é sempre apontado para baixo, para o centro da Terra. Beleza? Outra força natural que a gente tem aqui seria a força normal, né? O peso é assim, a normal é sempre a reação contrária que a superfície faz no bloco, por isso que ela é assim. E aí, a gente tem que lembrar que o meu peso pode ser decomposto na direção da superfície do eixo, do plano, que eu chamo de Px, e eu posso falar que esse cara aqui é o Py. Lembra o seguinte, normalmente, tá? Ah, e o plano tem um ângulo teta qualquer. Lembra o seguinte, que normalmente no plano inclinado, você confunde tanto o Py quanto o Px, e às vezes você tem dificuldade de saber quem é o seno e quem é o cosseno. Então, você lembra o seguinte, sempre que eu tenho um bloco no plano inclinado, a tendência do bloco é o quê? É descer, não é? Se ele desce e ele desce na direção do x, Então, lembra o seguinte, que o Px vai ser sempre quem? O P seno do ângulo do D seno. D seno é o Px, beleza? E o meu Py vai ser igual a P cosseno do ângulo. Show? Bom, vamos lá. Vamos às alternativas. Letra A, à medida que a inclinação do plano com a horizontal cresce, a componente da força peso paralela ao plano também cresce. Veja bem, para a gente responder esse tipo de alternativa, a gente lembra o seguinte, a gente dá valores porque a gente vendo números fica mais fácil de você visualizar. Então, olha só, vamos supor que eu tenha um peso de 100 N e duas inclinações. Uma inclinação de 30 graus e uma inclinação de 60 graus, tá bom? Como a gente vai analisar o bloco de seno, eu só vou analisar o seno. A gente sabe que o seno de 30 graus é igual a 1,5, ou seja, 0,5. E que o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 é 1,7. 1,7 divididos por 2, vamos botar aqui 0,8, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, primeiro, Px é igual a P seno de 30 graus. Então, eu sei que o meu Px vai ser 100 vezes 0,5. Então, o meu Px vai ser o quê? 50 N, beleza? Agora, eu vou fazer de novo. Px é igual a P seno de 60 graus. Então, o meu Px vai ser 100 vezes 0,8. Então, eu sei que o meu Px é igual a 80 N. Então, o que a alternativa A está falando? À medida que a inclinação do plano com a horizontal cresce, a componente da força peso paralelo ao plano também cresce. Lógico que quando eu tinha uma inclinação de 30 graus, a força era de 50 N. Quando ela passou para 60 graus, a força aumentou. Então, a primeira está verdadeira, certo? A letra B fala assim, quando a inclinação do plano com a horizontal for de 30 graus, a componente da força peso paralela ao plano terá um valor igual ao valor da metade do peso do bloco. Cara, verdadeiro. Por quê? Porque, lembra, se o peso do corpo é de 100 N e o ângulo é de 30 graus, a resultante na direção X é a metade. Então, essa aqui também está verdadeira. A letra C fala assim, para que a componente da força peso paralelo ao plano tenha o mesmo valor que a componente perpendicular ao plano, é preciso que a inclinação do plano seja de 45 graus. Veja bem, ele disse o seguinte, se Px for igual a Py, isso quer dizer que o ângulo é de 45 graus. Cara, isso é verdadeiro. Por que bola? Porque, veja bem, o seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a raiz de 2 sobre 2. Então, se esse valor aqui e aqui é igual, logo Px é igual a Py. Então, ela é verdadeira. Entendeu? Letra D. Para um ângulo de 60 graus de inclinação, a componente da força peso paralelo ao plano será a raiz de 3 do peso do bloco. Não. Essa aqui é a resposta errada. Não, bola, é a raiz de 3. Não, cara, é a raiz de 3 sobre 2, e não a raiz de 3. Por isso que a letra D está errada. E a letra E está verdadeira. Vamos ver por quê? O peso do bloco será sempre o mesmo, independente do ângulo de inclinação. Verdadeiro, porque peso é igual à massa vezes a gravidade. Não vai depender do ângulo, correto? Então, essa aqui também está verdadeira. Por isso que a resposta é a letra D. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.